Dá o 360 pra ele já ir filmando e a gente... Posso? 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 Ai, mete o 360, chega ele formando... Uhuuu! 360 desce mais rápido. Nossa! Mais um, hein? Mais um, hein? Não, mais um não vai dar não. Mais um, vai dar merda, vai dar... Mais um, hein? Mais um, hein? Ai! Mais um, rapaz! Caralho! É dois 360 aqui, hein? Caralho! Caralho!